Mudanças no trânsito. Faixa exclusiva da EPNB ganha mais 3 quilômetros beneficiando quem depende de ônibus. Velho problema sem solução. Raízes de árvores quebram calçadas em diferentes pontos do Distrito Federal. Uma competição que denuncia a falta de planejamento urbano. Crise amazônica. O presidente da França anuncia cerca de 90 milhões de reais do G7 para ajuda de emergência. E Bolsonaro questiona o interesse de Macron no Brasil. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, a primeira reportagem de hoje mostra a situação bem ruim que os idosos vivem quando precisam pegar ônibus. A vida de quem já passou dos 60 não costuma ser nada fácil quando o assunto é mobilidade. Todo mundo sabe disso, né? Mas imagine então quando motoristas de ônibus se recusam a parar ou faltam com respeito ao passageiro. Esses aí são só alguns dos problemas vividos pelas pessoas da terceira idade que dependem de transporte público aqui no DF. Edson tem 69 anos e recentemente perdeu a carteira com o cartão, que garantia acesso gratuito ao transporte público. O aposentado correu atrás do prejuízo e foi logo pedir a segunda via do documento. Mas em vez do bilhete, recebeu uns papéis autenticados. Me deram um documento onde nesse documento fala que o motorista pode passar o cartão funcional dele, liberando a minha passagem pelo tourniquete, ou o cobrador também pode liberar com o cartão funcional. Do contrário, o motorista pode abrir a porta traseira para a gente ter acesso. Isso ocorre porque todos os bilhetes destinados aos idosos foram cancelados. Mas a Secretaria de Mobilidade reforça que quem tem mais de 65 anos pode entrar em ônibus ou metrô, apresentando apenas um documento que comprove a idade. Mesmo assim, alguns problemas são comuns na vida de quem tem o direito. A gente tem dificuldade, às vezes a gente vai mostrar a carteira, o motorista já olha a gente com a cara um pouco enfesada, a gente fica receoso de solicitar qualquer coisa, né? Não são todos, diga-se de passagem, mas isso acontece. Ônibus lotado na vida de Maria Inês é quase a regra. Por essa razão, ela pede para entrar pela porta de trás, como a lei garante. Mas ela diz que é difícil ser atendida pelos motoristas. Para piorar, Maria Inês diz ainda que quando está sozinha na parada de ônibus, é comum os motoristas nem pararem. Teria que ter mais uma conscientização da empresa com os funcionários. Eu acho que essa seria a solução. Para falar em orientados que não é assim, para eles terem respeito e tudo mais. Em nota, a Secretaria de Mobilidade informou que já notificou as empresas sobre o caso e elas se comprometeram a orientar os motoristas e cobradores no sentido de garantir o acesso aos idosos por qualquer uma das portas. Se a empresa não cumprir a determinação, o passageiro pode ligar para o 162 e informar o número do ônibus, linha e o dia em que aconteceu o problema, que a fiscalização vai ser feita, é o que garante a Secretaria. Assunto para a gente conversar agora com o Cláudio Humberto, nosso comentarista. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. O mínimo que se espera, principalmente para quem já passou dos 60, é um pouquinho de respeito. É, muito respeito. Bota um pouquinho nisso, porque, afinal de contas, são pessoas que passaram a vida trabalhando, dando duro, ralando muito para construir o que temos hoje. Olha, o que temos hoje pode não ser grande coisa, mas chegamos a esse ponto em razão exatamente dessas pessoas. das pessoas que ralaram tanto por nós no passado e continuam ralando até hoje. E esses maus-tratos não são justificados. A gente verifica que há outros setores que também, na área de mobilidade urbana, sofrem o mesmo problema. Tem o problema dos portadores de deficiência, por exemplo. Eu já disse aqui a história de um ouvinte, nosso ouvinte da Rádio Banda e News FM, que só tem metade de uma perna, mas ele, periodicamente, é obrigado a provar ao GDF que a perna dele não cresceu, feito lagartixa, que a perna dele não cresce, que ele continua portador de deficiência, mas ele tem que provar que ele continua assim a cada dois anos. Esse tipo de desrespeito, de atitude debochada do Estado brasileiro tem que mudar. É uma boa providência essa do GDF de exigir das pessoas apenas que apresente um documento de identidade, provando a idade. Antes era preciso se cadastrar como se fosse idoso e repetir aquele recadastramento periodicamente só para demonstrar que ele continua velho. Que não ficou mais novo, né? Exatamente. Começa a cair na conta dos aposentados e pensionistas a partir de hoje a primeira parcela do 13º salário. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. O pagamento antecipado para segurados do INSS que recebem pensão ou que já se aposentaram vinha sendo feito em agosto há algum tempo, mas uma medida provisória do governo federal transformou o pagamento em regra. A antecipação representa uma injeção de quase 22 bilhões de reais na economia nesse terceiro trimestre. O centro de Brasília voltou a ser palco de protesto. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes pediram veto ao projeto de lei de abuso de autoridade. Os organizadores calculam que 5 mil pessoas estiveram na esplanada dos ministérios neste domingo. Número que a Secretaria de Segurança Pública não confirma. Desde o último protesto, as forças de segurança não divulgam mais os dados oficiais. O grupo quer que o presidente Jair Bolsonaro vete totalmente a lei que cria punições para autoridades que foram acusadas de abuso em investigações, como juízes e procuradores da República. Bolsonaro tem até quinta-feira da semana que vem para decidir se veta ou não. O ato acabou por volta de uma da tarde e não houve registros de ocorrências policiais. Claudio Humberto, é um abacaxi que o presidente tem na mão, né? Porque dentro do Congresso mesmo, dentro da própria base do governo, as opiniões são as mais divergentes possíveis. É, mas assim, o número de parlamentares que são favoráveis ao veto total do projeto ou da lei que foi aprovada, a lei de abuso de autoridade, não é um número expressivo, né? A gente viu ali, 33 senadores se posicionaram nesse sentido, mas eles são 33 em 81, portanto é um número inexpressivo, pelo menos insuficiente, para fazer frente a uma eventual, como é que eu diria, reação do Congresso a essa lei de abuso de autoridade. Até porque a lei foi aprovada por votação simbólica, sem contestações, o que demonstra o forte apoio dessa lei, sem discutir o seu mérito, né? O forte apoio que ela tem no Congresso Nacional. O que a gente viu ontem foram pessoas se posicionando com toda razão. A origem desse projeto é a pior possível. Ele foi proposto originalmente por Renan Calheiros, né? Lá em 2013, né? É, não pode ser coisa que preste mesmo, né? Das manifestações de rua. Mas só que de lá para cá, melhorou muito esse projeto, tiraram aquelas coisas do Renan Calheiros e tal, mas continua com problemas. As pessoas precisam saber que o presidente Jair Bolsonaro, ele não foi eleito ditador, ele foi eleito presidente. Ele tem que se submeter ao que a Constituição determina. As pessoas têm a expectativa, ou vigente, entrevistado pela Rádio Band News FM, a expectativa de que ele não apenas vete integralmente o projeto, como mande prender, fechar o Congresso, mandar prender ministro do Supremo e tal. Assim, as expectativas são as mais amplas possíveis, mas é preciso lembrar que se o presidente vetar esse projeto como eles querem, como os manifestantes defendem, há uma grande chance de o Congresso Nacional derrubar esse veto, o que vai ficar ruim para o presidente. O G7, grupo que reúne os países mais ricos do mundo, vai disponibilizar cerca de R$ 90 milhões para ajudar no combate aos incêndios da Amazônia. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e provocou reação do presidente brasileiro. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio, boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Vamos ao que temos de mais novo sobre esse tema. O presidente Bolsonaro acabou de usar as redes sociais, o Twitter, para falar sobre, falou o seguinte, que amanhã vai ter uma reunião com os governadores aí da Amazônia e a verdade sobre o que os outros querem vir à tona. E citou aí aquele versículo que ele fala de João, capítulo 8, versículo 32, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então amanhã teremos aí um novo capítulo dessa história. Com relação a essa ajuda que você falou, boa parte desse dinheiro será destinado ao envio de aviões para ajudar no combate dessas chamas, desses incêndios. Uma outra parte seria destinada a um plano de reflorestamento, plano este que seria apresentado na reunião da Assembleia Geral da ONU no final do mês que vem, portanto no final de setembro. Em contrapartida, o governo brasileiro teria que trabalhar aí em parceria com as ONGs, com as ONGs e também com as comunidades locais. Bem, hoje teve uma reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar também sobre esse assunto, entre outros assuntos, claro, sobre como o Brasil vai aceitar essa ajuda, porque obviamente que o Brasil vai ter que dizer, se posicionar, se aceita ou não essa ajuda. E hoje pela manhã o presidente Bolsonaro também falou aí sobre essa ajuda do G7 com um tom bastante crítico. Vamos ouvir o que o presidente falou. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? Pois é, ou seja, a gente acompanha aí essa troca de farpas, né, entre o presidente Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron. Hoje, por exemplo, o Macron falou que o Brasil precisa de um presidente à altura do cargo. E também reclamou de comentários que o presidente Bolsonaro chegou a fazer de uma postagem que está circulando aí nas redes sociais, bastante machista, por sinal, que compara as duas primeiras damas, a primeira dama do Brasil e a primeira dama da França, então também ele reclamou sobre isso. Enfim, a gente vai ficar acompanhando. Hoje o dia tem várias reuniões. Daqui a pouco a gente volta falando quais são as ações efetivas que já estão ocorrendo para combater, né, tudo isso que vem acontecendo aí na Amazônia. Sérgio. Obrigado, Renata. Eu me lembro que o Jânio Quadros, nosso ex-presidente, dizia que quando tinha uma crise interna era só arrumar um inimigo externo, né? É mais ou menos o que está acontecendo com o presidente da França? Exatamente. O presidente da França está enfrentando agora sérios problemas com a sua própria popularidade e às vésperas das eleições municipais da França. Então, ele está precisando ali fazer votos que ele não passe vexame e aí resolveu então fazer demagogia, não só com o campo francês, que resiste muito aos produtos agrícolas brasileiros, que são imbatíveis do ponto de vista de qualidade e preço, e é por isso, por exemplo, que a França não importa nem um quilo de carne brasileira, exatamente para atender essa gente. E com relação aos que vivem nas cidades, sobretudo de Paris, o Macron tenta fazer um gesto ali para a nova esquerda, que é uma esquerda ambientalista, etc., e tal, que apoia, que tem apoiado as manifestações de protestos contra ele, Macron, pelos coletes amarelos, aquela confusão lá na França e tal, né? O fato, minha gente, é que essa discussão ali, essa disputa entre Macron e Bolsonaro virou meio que briga de rua. E aí fica difícil você determinar, assim, quem começou o quê, quem é mais baixo do que o outro, etc. O presidente Jair Bolsonaro não podia se associar a tantos bolsonaristas, né, que passaram os últimos dias atacando e até ridicularizando o presidente da França. O presidente da França, um meme que circulou aí aos milhões, né, de que, poxa, esse cara não é aquele que não conseguiu apagar o fogo da catedral lá em Paris e agora está metendo o bedelho nas queimadas da Amazônia, né? Aí o outro já lembra, não foi ele que casou com a mãe? Enfim, a bacharia se estabeleceu ali, né? Mas ali nas redes, no campo livre lá e aberto e sem controle das redes sociais. O presidente não poderia ter se associado a isso, dizendo, ó, não humilha, né? Na comparação das duas primeiras dama, a nossa é muito bonita e é jovem, etc. E tal, ao contrário da primeira dama da França. Mas o presidente francês chamou o presidente do Brasil de mentiroso. Então, assim, esse tipo de agressão... Uma relação dessa também não deixa de ser bacharia, né? Não deixa de ser bacharia. Quando o presidente da França chamou o presidente do Brasil de mentiroso e sem razões para isso, porque, afinal de contas, ele é que mentiu, né? Ele começou tudo isso divulgando uma foto feita no século passado, que não é da Amazônia brasileira, é da Amazônia peruana, para provar que a Amazônia nossa estava em chamas, né? Estava sendo destruída e tal, e pô, pelo dedo, pela mão ali do Bolsonaro. Então, assim, nessa bacharia toda, tudo isso a gente precisa levar, colocar na conta de uma briga de rua, uma briga de rua que não interessa absolutamente a ninguém. A seguir, um problema antigo que parece não ter solução. Raízes de árvores competindo com a calçada em diferentes pontos da capital. Bande Cidade volta já já. É comum nas ruas da cidade pedestres se deparar com raízes de árvores que crescem e acabam afetando as calçadas. A Nova Cap alega que há um estudo detalhado em cada plantio, mas nem sempre o crescimento acontece como planejado. Elas embelezam as calçadas, fazem sombra para veículos e pedestres. Mesmo com o plantio correto das espécies nas áreas urbanas, algumas árvores costumam ocupar mais espaço do que o esperado, podendo assim causar prejuízos. O povo reclama muito, passa carrinho de bebê, idosos. Eu até propus ajudar o prefeito, na época, a fazer a calçada, mas o problema é que todo mundo tem medo de cortar as raízes. E se cortar uma raiz dessa, morrer uma árvore dessa, é um problema. Então, fica aí do jeito que está. As raízes, por exemplo, podem crescer a ponto de afetar as calçadas. Situação complicada, principalmente para idosos que passam pelo local. Me incomoda e muito, porque sempre a gente fica por aqui e eu, depois que eu aposentei, venho aqui para a Banca do Brito, que eu mexo com figurinha, de álbum de figurinha, aí eu venho para cá e venho sempre o pessoal reclamando. Cenas semelhantes acontecem em Ceilândia. Os moradores reclamam que acidentes costumam acontecer e que os prejuízos se estendem por toda a pista. Além das árvores danificadas, as próprias raízes das árvores acabam com a calçada e, além disso, o risco tem de cair. A gente passa com medo, olhando para baixo e sempre preocupado. Você vê que aqui não tem espaço nenhum dos carros até a calçada. Essa avenida toda está com esse problema dessas árvores mortas e com alto risco de acidentes. De acordo com a Nova Cap, o planejamento para plantar essas árvores é cauteloso. O ideal é que elas sejam colocadas longe de estacionamentos e locais movimentados. É feito um levantamento através do departamento do Parque Jardins por técnicos e engenheiros habilitados, onde nós levantamos a área onde vai se efetuar o plantio e obedecemos sempre a distância segura das vias, calçadas, ciclovias e estacionamentos e colocamos sempre espécies de acordo com a necessidade do local. Mesmo que atrapalhem, é proibido cortar essas raízes. Para que a remoção seja feita, é necessário entrar em contato com um órgão para que um estudo seja realizado. Quem descumprir a orientação pode ser acusado de crime ambiental. Enviamos um engenheiro local, ele avalia a espécie que está sendo solicitada e se for tecnicamente possível, fazemos ali o corte daquela raiz e o reparo na calçada. E se não houver a possibilidade, porque dependendo da própria espécie, se cortarmos a raiz, ela vai cair com o vento aval ou com propriamente uma chuva. E nesse caso, não tendo possibilidade, partimos para um paliativo, onde fazemos um desvio da calçada. E quem quiser fazer alguma notificação para a Terra Cap, o telefone é o 3403-2626. Cláudio Humberto, a gente precisa de árvore, precisa plantar, é bom para colocar oxigênio, mas não pode ser assim, né? Não pode. A gente vê que o cara da Nova Cap não parece muito ciente do que está acontecendo. Ele precisa sair do gabinete dele, o pessoal da Nova Cap, ir para as ruas e verificar que o problema não é de apenas uma árvore, são várias árvores mortas, raízes mortas, que podem cair a qualquer momento, provocando inclusive mortes. É preciso advertir esse pessoal da Nova Cap, dar um pedala no pé do ouvido desses caras, para ver se eles se mexem, né? Porque, afinal de contas, não é apenas o conforto ou desconforto provocado pelas raízes que destroem as calçadas, não é apenas isso, mas é o risco dessas árvores, algumas delas mortas, que caiam na rua ou caiam sobre a cabeça das pessoas. O Exército montou uma exposição no setor militar urbano com materiais e armamentos que fazem parte do dia a dia dos militares. O evento termina hoje, no meio da tarde, e marca o Dia do Soldado, comemorado ontem. O mundo militar desperta muita curiosidade no imaginário de todos, as armas, os grandes carros, helicópteros. A nossa exposição é um entretenimento para toda a família. Então nós temos aqui passeio de blindados, nós temos passeio de charrete e a cavalo para crianças, temos demonstração de cães, temos demonstração de bandas, ordem unida sem comando. Os vários artigos expostos fazem parte do dia a dia dos militares, e alguns são da mais alta tecnologia que o Exército brasileiro possui. Os blindados e os carros de combate em guerra, por exemplo, fazem parte desse seleto grupo. Para mim é um grande orgulho mostrar para o meu filho os equipamentos que o Exército brasileiro possui, que é um exemplo de valorização do patriotismo. Todas essas tecnologias não existiam na época de Duque de Caxias, o soldado patrono do Exército brasileiro. Mas a bravura e determinação nas batalhas forjaram essa importante instituição. E a exposição comemorativa leva a população a saber um pouco mais do nosso Exército. A exposição está maravilhosa, eu convido você que é brasiliense, você que é turista e está visitando a nossa bela capital. Eu tenho certeza que visitar a nossa exposição vai ser uma ótima opção. Só para confirmar, hoje é o último dia da exposição e vai só até as três da tarde. Aproveita então aí a hora do almoço, logo depois, para fazer uma visitinha, porque vale a pena. Vamos voltar a falar sobre a Amazônia. Aviões militares brasileiros começaram a ser usados no combate ao fogo no fim de semana. Ao todo, 44 mil homens estão à disposição para atender o decreto de garantia da lei e da ordem assinado pelo presidente Bolsonaro. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado. Como é que está esse trabalho, Renata? Ô Sérgio, dos nove estados que compõem ali a Amazônia Legal, sete já oficializaram, sete governadores já oficializaram esse pedido. E os pedidos foram aceitos pelo governo federal. São esses estados, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, obviamente que já existem ações lá no combate a essas chamas, a esses incêndios, então eles vão reforçar, vão receber o reforço das Forças Armadas. São duas aeronaves das Forças Armadas próprias para combater o incêndio. A gente vê aí essas imagens, imagens do final de semana que estão atuando nessa região. No domingo também, o presidente Bolsonaro confirmou que aceitou a ajuda de Israel no envio de um avião especialista também nessa operação. Também no final de semana, o Ministério da Economia anunciou a liberação de 38 milhões e meio de reais para ações do Ministério da Defesa, especificamente ações aí nessa região, região da Amazônia Legal. Hoje à tarde, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, faz uma reunião com integrantes da Força-Tarefa da Amazônia. A gente vai aí dar dados mais recentes, então de acordo com o INPE, agosto já registra mais focos de queimadas na Amazônia do que a média dos últimos 21 anos. De acordo também com informações da Agência Espacial Americana, a NASA, 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010, Sérgio. E a gente, claro, vai ficar acompanhando aí, porque ao longo do dia pode ser que o governo faça mais anúncios também. Obrigado, Renata. A polícia civil prendeu um homem que pode estar envolvido no caso do desaparecimento da advogada Letícia Curado, de 26 anos. Mas o mistério continua, já que a funcionária do Ministério da Educação ainda não foi encontrada. Ela saiu para o trabalho sexta de manhã e não foi mais vista. Estavam dentro do carro do suspeito objetos pessoais da mulher, como relógio, telefone e a bolsa. Imagens do circuito de segurança que não foram divulgadas mostram a jovem entrando no carro do acusado em uma parada de ônibus no setor Arapuanga, em Planaltina. Em depoimento, Marinésio dos Santos, de 41 anos, negou qualquer envolvimento no crime e explicou que comprou os objetos da jovem por R$ 140. Letícia saiu de casa às 7h30 da manhã da última sexta e desapareceu. Quem tiver qualquer informação sobre Letícia deve ligar para o número 197 da Polícia Civil ou para o celular da família da jovem. E o número é o 992-28-7795. A semana começou com novidades no trânsito da EPNB. A faixa exclusiva foi estendida em mais 3 quilômetros. A faixa passa a terminar 100 metros antes do viaduto de Samambaia. Anteriormente, ela terminava perto do viaduto de acesso ao Pistão Sul. Com isso, a faixa exclusiva da EPNB foi estendida em 3 quilômetros. Ela se junta aos quase 5 quilômetros que já existiam no trecho. Só vão poder circular na faixa ônibus, táxis e transporte escolar. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, nos primeiros 30 dias de mudança, a ação será apenas educativa. Mas a partir do dia 26 de setembro, demais motoristas flagrados na pista serão penalizados com multas e 3 pontos na carteira. Segundo o DER, as mudanças vão dar mais fluidez ao trânsito e pretendem beneficiar principalmente quem usa o transporte público da capital. Pelas contas do departamento, as viagens serão até 16 minutos mais rápidas. Diariamente, mais de 170 mil pessoas utilizam os ônibus que passam pelo trecho da EPNB em dias úteis. O Distrito Federal volta a entrar em estado de atenção por causa da baixa umidade que não passa dos 30% neste início de semana. Já são 82 dias sem chuva e a situação começa a repercutir nos reservatórios. A última vez em que estiveram 100% foi em meados de julho. Agora, o descoberto está com 89,6% de volume útil e Santa Maria com 96,6%. Não é uma situação preocupante ainda, nada perto daquela época do racionamento. Mas aqui vai um alerta, é preciso economizar. A DASA registrou um aumento de 10% no consumo de água nos quatro primeiros meses deste ano. Dicas simples como escovar os dentes com a torneira fechada e banhos mais rápidos e não lavar roupa nem calçadas diariamente podem fazer diferença nos reservatórios. E o Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí Bruno Mendes, Dani Pança e o pai da Vick, Zé Doelho, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, meio-dia e meia. Tchau! Tchau!